Música Bem, eu era militante da OCMLPO, Organização de Combate Marxista e Leninista e Política Operária. Era um grupo que, pela origem, era Polop, Poc e OCMLPO. Era uma continuidade de um grupo, genericamente chamada de Polop. A gente conheceu com Polop. E eu fui preso, primeira vez, em 68, em Belo Horizonte, no DOPS de Belo Horizonte. Fiquei 32 dias preso, depois tinha habeas corpus ainda. Fui solto por habeas corpus. A partir daí abriram um processo, pela Lei de Segurança Anal, obviamente, e desse processo do Poc, eu estava respondendo, ia nas audiências, as audiências da Justiça Militar, em Juiz de Fora, mas quando veio a I-5, me tornei a avião, entrei na clandestinidade. Nós tínhamos que apitar ou em presídio, clandestinidade, ou aceitar ser preso, e seja o que Deus quiser. Mas eu participava da resistência à ditadura, e eu queria continuar participando, portanto, optei pela clandestinidade. Na clandestinidade, fui condenado mais uma vez. Fui condenado há 36 meses de prisão, 3 anos, num processo, e 18 meses em outro, todos relativos a Minas. E em 1972, dia 1º de maio de 1972, eu fui preso pela equipe do delegado Fleury. Preso e... junto com outros companheiros da... da minha organização. Torturas, muita tortura. E num certo momento, eu fui levado ao doicote, na rua do Tutoia. Isso era muito comum. Preso da Tutoia no dops, do dops e na Tutoia. Eu fui levado lá. E lá, eu passei pela cadeira do dragão. Eu já tinha... Olha só, achei até... Isso é importante ser contado, que a tortura, ela se dá para forçá-lo a denunciar os companheiros. Nos primeiros dias. Aí, no dops, inclusive, a tortura são pesadíssima. Super rápida, para ver se te quebra logo, para te forçar a denunciar os companheiros. Depois, o interrogatório é de outra natureza. Pode ser torturado, mas de outra natureza. É para saber formações contra você mesmo. Mas, quando eu fui no doicote, já... Isso aí já estava passado. Eu já tinha sido interrogado no dops muitos dias. E não tinha... Passou aquela fase de... Que eles queriam te forçar a denunciar pessoas. Eu não tinha denunciado pessoas. Mas isso tinha passado. Então, não tinha muito sentido a... A tortura no doicote. Não é assim, eles puseram a cadeia de dragão. É um... Eu acho que ali ninguém... É tipo assim, aqui ninguém passa sem... Sem pagar esse preço. Sem ser submetido a mim, a meus métodos. E a tortura foi com o capitão Birajá. Ele comandava, então... Ele era o chefe da equipe. Ele me interrogou, não lembro se era lá, se era bem, se eu não lembro mais. Mas ele que era interrogador. Interrogador. Pode ser ele, que tinha uma rua ali, pode não ser, não me recordo. Mas ele que comanda. Ele é que manda. Ele é que determina se é para parar, se é para continuar. Ele te interroga. Tanto é que... Doi Cote, eu associo com o capitão Birajá. Que foi a pessoa... Eu fui interrogado com muitos outros para torturar o Birajá. Achei... Ele me chamou a atenção isso. Claro que, sendo de tortura, tortura-se. As pessoas não... Procurar lógica na tortura é difícil. Mas, o que me chamou a atenção foi isso. Que não tinha mais aquela urgência de interrogar para tentar pegar outras pessoas. Era mesmo para torturar, para destabilizar, para mostrar que faz o que quiser, que tem um poder sobre o seu corpo, sobre a sua vida. Para demonstrar isso. Para tentar te intimidar, te provocar medo. depois eu voltei em outras ocasiões. Assim, não tive tortura. Foi para... Eu já estava em presídio. Ou no Tiratentes, ou no Carandiru. Eu voltei para... Quando era preso alguém, para ser cariado com alguém. Eu voltei, por exemplo, quando houve as prisões e a morte do José Carlos Matamachado, Gil do Marcelo de Lacerda e outros. E se envolveu o gênio da minha família. O irmão meu foi preso em Salvador, o irmão meu foi preso no Rio. Eu estava no Carandiru. E os meus dois advogados estavam presos. Eu fui cariado com meus dois advogados. Joaquim Martins, Anatole Aranha, e com a viúva do... do Mata Machado, que já estava morta, que era Madalena Prata Soares. E... Mas aí eu não tive tortura. Posteriormente, eu fui levado para... para o presídio do hipódromo e o hipódromo para no último ano de prisão. Já em 74, fui levado para o juiz de fora. E um belo dia, eu fui praticamente sequestrado dentro do... do... do presídio de Linhares. É... Diz-se na carceragem. Não sei que era uma visita fora de hora ou de advogado. Um comunicado com uma coisa de ser de chimelo. E de... Eu já tinha fechado a cela para... César individuais. E... Chegou lá. Eles me entregaram para uma viatura militar. Um capuz. Me levaram primeiro. Numa... Numa dependência que eu não sei qual era. Estava capuzado em juiz de fora. De lá eu percebi que era um interrogatório proforma. Acho que eles tinham feito uma cota de me interrogar se eu colaborasse. Penso eu. Eu ficaria por lá mesmo. Mas como eu não colaborei, aí eles me levaram para lá. Doi-cote. Eu disse direto da viatura para a tortura de novo. O senhor já estava preso há dois anos e meio, praticamente. Aí, quer dizer, quando... tem uma época que eu tinha desejo de... de me... de vingar dos torturadores mesmo. As figuras que eu elegi eram do Fleury, o Calandra, o Pirajara e o... de Birissaústa. Mas era principalmente o Pirajara e o Fleury. depois, felizmente, um belo dia, eu acordei lá na minha... na minha cela e me senti, assim, bem... Eu tinha me libertado daquele desejo de vingança. Então, eles são... são pessoas perversas, não são qualquer, não são funcionários qualquer, mas são torturadores, torturadores. Quem manda torturador torturar, eles dão. São generais, são os... é o presidente, o ditador de plantão, é esse pessoal, comandante do... do... da região militar de São Paulo, comandante lá de... 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 de fora, esse pessoal, é quem manda esse pessoal. Então, eu me libertei disso, mas... guardei. Tanto que quando... quando surgiram as... quando estava plenamente identificado que ele era... que ele era... foi identificado como se fosse um funcionário ainda nativo da Secretaria de Segurança, eu fui signatar de um documento, eu era deputado estadual, se não me engano, em Minas, dizendo que era um absurdo, uma pessoa que... como... identificado como torturador, não esporádico, sistemático, identificado por muita gente, e um... um carrasco, né, portanto, ocupar um cargo, ter... ser delegado, ocupar cargo de confiança na estrutura, Secretaria de Segurança, foi aí que... que... que meu nome aparece vinculado do... do Calanda, do Laís Calanda. Ah, eu me senti na obrigação, o dever de... de dizer que ele... que eu conhecia com um torturador, e que eu tinha... ele tinha... eu tinha sido vítima de tortura com ele, e que, assim também, com muita gente, que ele dói e corte e o inferno, né, é um entre-saide gente, é sempre... ele muito gritador, muito... sempre passana, a ideia de um violento, porque... ele não estava fazendo um teatro, ele tinha incorporado mesmo a tortura, e as pessoas tinham pavor dele, todos tinham pavor do... do Pirajara. E era muita gente. Era um... era um entre-saide de pessoas e... rodízio de preso, sempre... todos... eu tive lá, tinha que ter rodízio de preso. Os dois episódios de tortura que você relata, qual foi o instrumento utilizado? Cadeira da... comigo, professor. No doicote. No doicote, eu tive... Paulo Janara, aquele clássico, tive... eu gosto do telefone, aquela raquetada, eu perdi praticamente a audição no ouvido esquerdo. Eu tenho... tive uma... uma... hemorragia no olho esquerdo, tive... problemas de coluna, de sentir... eu tinha... fiquei muito tempo, muitos dias no DOPS ainda, no período, já foi, depois da tortura, para voltar a ter movimento nas pernas, com... é, né, aqui, tem... tem as plantas circulatórias no DOPS, mas no... no doicote foi Cadeira do Dragão. As duas vezes Cadeira do Dragão. Chega e vai direto. E aí... é... aquele inferno lá, mas foi isso. Para quem não conhece, tenta explicar em poucas palavras o que é a Cadeira do Dragão. Uma cadeira metálica. Você se amarrar pé, mãos, pé, punhos, né, nos braços, na parte dela. Depois ela é edificada, ela é ligada e ela... a choque no seu corpo. E... várias ondas de choque. E o torturador que comanda, se é para parar, se não é. E era ele que comandava. E era comandava.